Finalizo, presidente, nesse tempo que me resta, com uma passagem aqui do jornal O Globo, para não dizer que é fake news. É O Globo. Abre aspas para O Globo. De acordo com a Petrobras, ministro, agora abre aspas para a Petrobras, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, fecha aspas. A nova estratégia da empresa deve adotar duas referências do mercado para a composição dos preços, o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. Eu queria que V. Exª explicasse, numa linguagem mais popular, como é que está ocorrendo essa redução do preço de combustíveis nessa política da Petrobras. Durante o governo Bolsonaro, era bem simples. Foi a redução de tributos do governo federal que levou, e depois teve que se obrigar os estados a acompanhar essa redução, porque quando Bolsonaro reduziu os tributos federais, no dia seguinte, 18 estados aumentaram o ICMS na mesma proporção. Então, na sequência, peço apenas 30 segundos para concluir, presidente, igual foi dado aos outros parlamentares. Então, foi uma redução de tributos que levou à redução do preço dos combustíveis. E agora, ao que se diz, em matérias da imprensa, foi a quebra de paridade, a não mais dolarização do combustível comercializado aqui no Brasil, que está dando ensejo a essa redução. que, diga-se de passagem, não será suficiente para compensar o aumento tributário já previsto no dia 1º de junho. O governo está comemorando, mas em breve, 1º de junho, haverá um aumento do preço dos combustíveis que não vai compensar essa redução que a gente está vendo hoje. Muito obrigado. Então, está havendo uma acomodação dos preços administrados por conta do comportamento do câmbio. Então, nós temos que tirar proveito disso. Inclusive, a Petrobras deixou claro que, obviamente, vai olhar o preço internacional. Não tem como escapar disso, porque ela importa. Mas ela pode, numa situação mais favorável como agora, que o preço do petróleo caiu, mas o preço do dólar caiu, combinar os dois fatores e reonerar sem impacto na bomba. Inclusive, o aumento previsto para 1º de junho vai ser absorvido pela queda do preço que foi deixada para esse dia. Porque, nós não baixamos tudo o que podíamos, justamente esperando o 1º de julho, quando acaba o imposto de exportação e acaba o ciclo de reoneração. E tudo bem. E como vai acontecer com o diesel no final do ano? Já deixou uma gordura para acomodar a reoneração. Eu não acredito em combate à inflação abrindo rombo fiscal. Eu não acho que esse é o caminho. Eu não estou dizendo que, num momento ou no outro, você possa fazer isso. Mas, se a gente ficar desonerando para combater a inflação, inclusive usando um imposto que nem seu é, como foi o caso do ICMS, nem da União era o imposto. Então, abriu... Ele fez combater a inflação com o imposto do ente subnacional. Isso causou um tremendo desarranjo em alguns estados. Pergunte para o Eduardo Leite. O Eduardo Leite não é petista, nem sei se votou no presidente Lula.